Todos os dias temos desafios, todos os dias temos uma tarefa nova. Presente, a gente nunca sabe o que tem, porque a gente abre e aí vem uma grande surpresa. Essa é a vida. A nossa peregrinação nos dá isso a cada dia, um presente. Somos peregrinos da vida. A cada dia temos esse hoje pra gente viver. E aí, você abre esse presente como você vive. Bom, gente, é importante a gente saber que ser flexível, ser criativo, desenvolver novas habilidades pra gente poder viver a vida. Há um grande engano. A gente achar que a vida é só sombra e água fresca. Sim, é isso que nós queremos. Mas é importante a gente saber, às vezes, que, às vezes não, né? Que na prática mesmo, o sol vai mudando e a sombra vai mudando também. E a gente precisa se levantar e caminhar em direção àquilo que nos faz bem. E aí que tá. Se a gente acha que a sombra está ao nosso favor sempre, que o sol precisa estar sempre na mesma posição pra que a sombra não saia do nosso controle ali, pra que a gente possa viver bem? Nunca vai existir isso, gente. Há necessidade de um movimento. Há necessidade de uma flexibilidade e de ser criativo ali. Criativo? Buscar uma outra sombra, criar um movimento que você possa se sentir bem e fazer viver a sua vida da melhor forma, né? Bom, a gente sabe que nem sempre, né? E a gente precisa aceitar que nem tudo está no nosso controle. Há um engano aí. Quando a gente acha que tudo está no nosso controle, a gente desenvolve uma ansiedade muito grande. A frustração imensa. E aí vem depressão e outras doenças emocionais. A gente precisa desenvolver a capacidade de se adaptar às situações novas, inesperadas, aquelas que não nos agradam, aquelas que a gente precisa passar, com uma atitude muito mais madura, não tão infantilizada. Sabe aquela infantilizada? Ah, eu não quero. Se você tá embaixo lá da sombra, o sol tá iluminando forte, meio dia. Aí o sol vai mudando, a sombra vai mudando. E você começa a chorar porque a sombra precisa estar onde você está. Não. Você precisa ter amadurecer e ter a noção, a consciência, de que você precisa realmente, então, mudar de lugar. A única coisa que a gente pode ajudar nesse sentido é como a gente vai reagir diante dos desafios. Porque todos os desafios vão existir. E a vida nos impõe isso a cada momento. Não se esqueça, Deus age de modo contínuo a todo momento. E sempre ao nosso favor. É o amor de Deus. E Ele é, gente. Deus é maravilhoso o tempo todo. A gente que às vezes dificulta. E isso exige flexibilidade, exige criatividade e um olhar melhor para o horizonte da vida. Essa peregrinação diária nos ajuda muito, nos fortalece, nos dá um novo olhar sobre a vida. Aceitar a nossa vida. Vamos? Na palavra de Deus. É a carta de São Paulo aos romanos. Sabedoria, conhecimento, se aprofundar. É na palavra de Deus que alimenta o nosso coração para essa peregrinação. Sabemos que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, daqueles que Ele chamou, de acordo com o seu desígnio. Não é exagero dizer que o apóstolo Paulo está entre os principais autores do Novo Testamento. As cartas de Paulo deixam claro que a sua atividade é uma atividade sempre muito forte, intensa. Mas Ele sabe como ninguém lhe dá com a flexibilidade, com o imprevisto. Lembrando sempre aquilo que Ele próprio diz. É preciso confiar em Deus. É preciso reconhecer que a força de Deus nos ampara. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente ama a Deus com toda a nossa força, com a força do nosso coração, da nossa inteligência, da nossa sabedoria, tudo fica mais fácil e tudo encontra, de alguma maneira, a harmonia. Se a gente analisar um pouco a vida do apóstolo Paulo, não só naquilo que ele viveu na experiência com a comunidade cristã de Roma, mas durante toda a sua vida missionária, a gente vai identificar muito claramente que Paulo sempre lidou com muitos conflitos, com imprevistos, mas em tudo, em todos os momentos, ele encontrou a força necessária para viver aquilo que ele diz na Carta aos Romanos. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente ama a Deus de verdade, com força, com intensidade, mesmo os imprevistos, as dificuldades, encontram um ponto de superação. Paulo teria todos os motivos do mundo para desistir da sua tarefa, da sua missão, foi perseguido, enfrentou dificuldades, não foi compreendido, mas ainda assim Paulo segue adiante, porque ele acredita nisso. Acredita que todo o universo, todas as coisas, as forças do mundo, a força de Deus concorre para o nosso bem. E quando nós amamos a Deus com o nosso coração, na simplicidade da nossa vida, a gente vai encontrando também as soluções, as saídas para superar as dificuldades, os desafios, os problemas. Mesmo que a gente não tenha controle sobre tudo, mesmo que muitas coisas escapem do nosso controle, do nosso planejamento, do modo como a gente imaginou a vida. Eu sempre digo que quando a gente olha para o passado, para a nossa história, provavelmente a gente gostaria de retocar, mudar, transformar, muitas coisas que foram vividas, às vezes por escolha pessoal, mas nem sempre nós devemos nos envergonhar do nosso passado, é a nossa vida, é aquilo que nós conseguimos fazer com a graça de Deus. E é a esperança, nos ensina o apóstolo Paulo, que nos faz olhar para o futuro, olhar para frente, sabendo que de fato tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E que o nosso amor a Deus seja de fato verdadeiro, integral, que o nosso amor a Deus seja sem medidas, incondicional, porque é assim que Deus nos ama, como filhos e filhas queridas. E vamos, na companhia de Nossa Senhora, dirigir a ela a nossa prece, a nossa oração, confiando que vale a pena colocar nas mãos de Deus nossa vida, nosso desejo, nossas lutas diárias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém. Amém. Obrigado.